Próximo lote é o 25, olha que beleza hein, é um estilo flex Estilo flex, dois mil e oito nove pv apago E vamos lá, e eu já tenho quanto para começar, já tenho oito mil e seiscentos no estilo Oito e oito centos, oito mil e seiscentos, oito centos, vou levar com nove mil condicional hein Olha que beleza, com o IPVA pago, é nove, é nove, nove, nove é condicional, é muito bom o preço Vamos lá, nove mil é condicional, alguém confirma? É muito bom senhores, pode pegar que vale, nove mil reais condicional, alguém tem interesse? Carro de vinte e um mil, nove mil condicional, alguém confirma? Olha, vou deixar em aberto aqui, oito mil, melhor do que isso Amigo, oito mil e ainda vai com as faixas Faixas do Mini Cooper Só de faixa aí já vale, olha Oito já tenho, e vou levar condicional online, online oito mil Oito mil vou condicional estilo flex, uma Oito mil é condicional online, duas e oito mil Obrigado, condicionou Lote número 30, olha que beleza Bicos Injetores danificados É no estado Você tirou os lances aqui? Então tem que tirar todos os lances aqui Vamos zerar aqui, que entrou essa informação agora Bicos injetores danificados Vou zerar aqui, tá? É um CNSense 16, 17 Manual do proprietário Chave e reserva IPVA por pago IPVA pago Documento pronto Vamos lá? Alguém me confirma? Eu vou sair de 19 mil pra começar 19 mil, 19 mil, 19 mil, 19 mil Vamos lá 19, 19 mil, 19 mil e 500 agora E 500, e 500, 500, 500, 19 mil Daí pra frente eu vou levar condicional 19,5, 6, 6, 1.6 20 mil Bicos injetores danificados Tem que trocar os bicos 20 mil, 20 mil Vamos lá 20 mil, 20 mil, 20 mil Ainda é condicional, ainda não dá 20 mil, 20 mil, 20 mil Vamos em frente, em frente, em frente É venda condicional online 20, 20, 20 mil 20 mil reais eu vou E 500, e 500 agora E 500, e 500 Vamos lá 20 mil e 500 21 mil 21 mil, 21 mil Tá só no online agora 21 mil 21 mil, 21 mil Tá só no online 21 mil, vamos lá 21 e 500 21 e meio 21 e meio 21 e meio Vamos lá 21 e meio 21 e 500 22 22 tá só no online agora Vou 22, tudo 22 mil e 500 E 500 e 500 Vamos lá 22 e meio 22 e meio 23 23 mil 23 mil Vamos lá 23 mil 23 mil E vou vender 24 24 mil Vou vender Vou vender online 24 mil Vou vender E 500 E 500 Agora 24 e meio Vou vender online 24 e 500 500 é venda online Uma 24 e meio É venda online Vou vender E vamos de 200 24 mil e 500 Eu vou vender online Uma 24, 25 25 mil 25 mil 25 mil E 200 E 200 Agora e 200 Vamos lá E 200 E 200 E 200 E 200 Agora e 200 E 200 E 200 25 mil e 200 Vou vender online Uma E 25 e 400 E 400 400 é venda online E 600 online Vamos lá 25 e 600 online Uma 25 e 600 online Duas Online E 25 mil E 600 E 600 800 E 8 8 800 E vamos lá 25 e 8 8 8 E vou vender Uma E 25 e 8 8 26 arredondou 26 mil Arredondou online 26 mil Vamos lá Quem paga mais leva 26 mil 26 mil Online Uma 26 mil online Duas E 26 mil Vendido online Obrigado Próximo lote É uma Toyota Mais uma Toyota Mas agora é uma Corolla É uma Corolla Senhores Toyota Corolla Ela é 21 22 Olha que maravilha 23 mil Km rodados Automática IPVA pago É uma maravilha E eu já tenho 91 mil Confirmado Tabela 124 e 900 125 mil Já tenho 91 mil Online Vamos lá 91 mil Online 91 mil Online Online 91 mil Na Corolla 91 mil Na Corolla E vou vender Tá liberada Com IPVA pago Do Banco Bradesco Vou vender online 91 mil E 500 E 500 500 no auditório Online Primeiro 92 É sua 92 e 92 Na Corolla 92 mil No Corolla 92 e 92 E vou vender Presencial E 500 E 500 online 93 de pé Aqui no corredor 93 e 93 Na Corolla Vou vender a Toyota илta 1 93 e 500 E 500 E 500 No auditório Sentado 93 93 e 500 500 Aqui no auditório Sentado E vou vender E 4 No corredor E 44 de pé 94 mil Na Corolla 94 na Corolla E 500 na Corolla, 102 e 500, carro do Banco Bradesco, IPVA 24 pago, 102 e 500, uma e três, 103 e três e vou vender online, duas online e duas, online e duas. E 500, vou sair de quanto nele, 49 mil, 49 mil, 49 mil no caminhãozinho, 49 mil e 500, e 500 e 500, agora 50 mil, vou levar condicional, tabela 75 mil, estou pegando 50 mil condicional, 21, 22, com IPVA pago, levo o... Está muito próximo, alguém vai confirmar... Condicional é condicional 50, 50 mil, vou levar condicional 50 mil, 50 mil, 50 mil, uma, 50 mil, 50 mil, duas... Alguém confirma, tabela 75, só um minuto... Pode pôr... Vou deixar 48 mil em aberto, é o mínimo para condicionar, com chance de liberar, 47 e meio, 48, aí menos do que... 22, hein? 22, hein? É muito barato. Vou deixar em aberto, 48 mil, leva condicional. Vamos lá, lote 38, aí já vamos entrar no Banco GM, do 39... Depois desse... Desse ônibus, do 39 ao 47... É o Mercedes-Benz Polo... Marco Polo... É o Mercedes-Benz, é o Marco Polo... Motor... Número do motor regravado, IPVA pago, é do Banco Bradesco... E eu tenho quanto para começar, senhores? Vou pegar 60 mil reais para condicionar... 58, 59 mil... 59 mil, 59 mil, 60 mil, vou levar condicional... Tabela dele é 180 mil... Mercado... 180 mil... Estou pegando 60 mil condicional nesse Marco Polo... É o Mercedes-Benz... Do Banco Bradesco, o documento está disponível... Alguém me confirma? 60 mil reais... Alguém tem interesse? Vou deixar em aberto aqui... 55 mil... 54,5 mil... 55 mil... 55 mil... Pega um condicional, hein? É muito barato... Se liberar... 55 mil... Leva condicional... Já tem online... Vou levar condicional... 55 mil... É condicional... É condicional... 55 mil... No ônibus do Banco Bradesco... 55 mil... Já tenho confirmado... E vou levar em um condicional... 55,5 mil... Uma... 55,5 mil... É venda condicional... 2... E 50... E 5 mil... Condicional... Obrigado... Vamos enviar ao banco... E vamos aguardar... Lote 43... Olha que maravilha... É uma Montana... É uma Montana... É uma Montana... 2019... 2020... IPVA 24... Por conta do comprador... E eu já tenho... 35 mil... Para começar... 35 mil... 35 mil... 35 mil... 500... 500... 535 mil... Na Montana... E 500... 500... E vamos lá... 35 e 500... E vamos lá... 35 e 500... Na Montana... Carro de 57 e meio... Carro 19 e 20... É uma LS2... Por 35... 35 e meio... Vamos lá... Tá bem pertinho... E mais um pouquinho... Já vou vender... 35 e meio... 35 e meio... E vou vender... 36 mil... 36 e venda... É só confirmar... Olha que beleza... Já leva a Montana... Por 36 mil... Alguém teria interesse... Já leva já... 36... 36... Para vender... Uma... 36... 36 mil... Para vender online... Ou presencial... Duas... Alguém confirma... Vamos condicionar... Então... 34 mil... Condicional... 33 e meio... 34... Aí... Meu amigo... Tá muito barato... Tabela... 57 e meio... Tô pegando... 34 mil... Alguém confirma... 34... Na Montana... É uma... Picape... 34 mil... Uma... Condicional... É... Só confirmar... Vou deixar 33 em aberto... Aí menos não dá... Tô pegando... Condicional... No lote... 43... 33 mil... Na Montana... Do Banco GM... 33 mil... Online... 33 mil... É condicional... Online... Uma... 33 mil... É condicional... Online... Duas... E 33 mil... Condicional... Condicional... Obrigado... Vamos lá então senhores... Lote 95... É um golzinho... Do grupo Itapeva... IPVA... Pago... Documento... Pronto... É um golzinho... Duas... Portinhas... E eu tenho... Quanto pra começar... Vou sair de... 7600... 7600... 600... 600... 7800... Vamos lá... Vou levar condicional... 8 mil... 8 mil... Vou condicionar... 8 mil... 8 mil... É condicional... Online... Presencial... 8 mil... Alguém me confirma... 8 mil... Uma... 8 mil... Levo condicional... Duas... Alguém... Confirma... Olha... Vou pegar... 7 mil... Alguém confirma... 7 mil... Aí ficou... Maravilhoso... 7 mil reais... Condicional... Tabela... É 20 mil... E vou condicionar... Online... 7 mil... 7 mil... Já tenho... É condicional... Uma... 7 mil... É condicional... Online... Duas... E... 7 mil... Condicional... Obrigado... Lote 104... Olha que maravilha... É um... Ronda Civic... É um... EX... É um... EX... 2017... 17... Manual do proprietário... Chave... Reserva... E eu já saio de 68... Confirmado... Online... 68 mil... No Ronda Civic... 68 mil... Online... Online... 68 mil... Vamos lá... 68... Vamos em frente... 68... 500... Aqui no auditório... Vamos lá... 68 mil... Vou vender... Vou vender o Ronda Civic... Por 68... 500... E 500... 69... 69... Entrou online... 69 mil... Vamos lá... 69 mil... 69 mil... É venda online... E 500... E 500... Voltou no auditório... Presencial... 69 e meio... 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 Vou vender... Uma... 69 e meio... Eu vou vender... Duas... Online... 70 mil... 70 mil... Arredondo online... 500... 500... Online... 500... Online... 70 mil... E 571... 71... Arredondo no auditório... Vamos em frente... Vou vender online... Presencial... Uma... 71 mil... E 500... Online... E 500... 500... E vou vender online... Uma... 72... 72... E 2... E 2... E 500... E 500... Está só no online... 72 e meio... 73... No online... 73... No Ronda Civic... Vou vender online... 73... 3 mil... Uma... 73... 3 mil... E vou fechar... E 500... E 500... E 500... Vou vender online... 73 e meio... É venda online... Uma... E 4... E 4... 4... 4... 4... Aqui... Volto online... 74... 4 mil... No Ronda Civic... Uma... 74... E 500... E 500... 500... Voltou no auditório... 74 e meio... 74 e meio... Uma... 74 e meio... Eu vou vender... Duas... Online... 75... Arredondou... Online... 75 mil... 75 mil... No Civic... Uma... 75 mil... E vou vender... Online... Uma... 75 mil... Duas... E 500... E 500... E 500... E 500... E 500... Presencial... Uma... 75 e 500... Presencial... Duas... Online... E... 75 mil... E... 500... Vendida... Vendida... Para o senhor... Obrigado... 75... E 500... Lote... 105... É uma... Maroc... O motor de arranque... Está danificado... Ela funciona... Automática... Ela é a diesel... Ela está funcionando... Está lá... Está sem freio... E o motor de arranque... IPVA está pago... Olha que maravilha... Ela é a diesel... E eu já tenho o quanto para começar... 60 mil reais para começar... 60 mil... 60 mil... 60 mil... Vamos lá... E 500... E 500... E 500... Vamos em frente... 60 mil e 500... 60 mil e 500... 500... Na... Amarok... Hagline... 4x4... 60 mil e 500... E vamos lá... E vou vender por 61 mil... É muito bom o preço... Tabela 87... Estou vendendo por 61 mil... Alguém confirma... É uma cabine dupla... 4x4... Hagline... A diesel... Estou vendendo por 61 mil... Alguém confirma... 61 mil leva... Uma... Eu vendo agora... É muito barato... Alguém tem interesse... 61... Já leva... Não há interesse... Vamos condicionar... Vamos lá... Olha... 55... Melhor do que isso... Meu amigo... 54 e meio... 55... É... Pode pegar... 55 mil... É o mínimo... Né... Por enquanto... É o mínimo... Para condicionar... 55 mil... Uma... 55 mil... Leva condicional... 55 mil... 55 mil... É o mínimo... Alguém confirma... Alguém confirma... E vou condicionar online... 55 mil... Online... 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 Vou condicionar... Amarok... Uma... 55 mil... Online... 2... 55 mil... Condicional... Condicional... Obrigado... É um HB20S... Olha que beleza... O HB20... É um HB20S... 1.6... Automático... 1.6... S... 1.6... 15... 15... Ano em modelo... IPVA 24... Por conta do comprador... É... No estado... E eu já tenho... Funcionar... 25 mil... 24... 825... Aí meu amigo... É pegar mesmo... E torcer... Para liberar... 24... 800... Carro de 52 mil... Já tenho 25... Confirmado... Online... 25 mil... Online... 200... 200... Online... E quem pagar mais... Eu vou condicionar... E do 400... 400... É condicional... Vou levar condicional... 600... 800... É seu... 25... É seu... 26 mil... No auditório... Online de novo... 26 mil... Tá tudo no online... Vou condicionar... 200... 200... 400... Online de novo... 26 e 400... 26 e 800... 26 e 8... 27 e 600... 27 e 600... É condicional... 27 e 600... Daqui a pouco... Já vou vender... 27 e 600... 28 e 200... 28 e 200... Mais um pouquinho... Já vou vender... 28 e 200... 200... 200... E liberou... Vou vender... 400... Online... Tá liberado... 600... É seu... 28 e 600... 600... Aqui no auditório... Vou vender... Vou vender... Presencial... 28 e 800... 29... Online... 29 mil... Tá tudo no online... Vou vender online... E 200... E 200... Aqui no auditório... Vou vender... Online... Primeiro... Online... Primeiro... 200... Online... 1... 400... Online... 2... E 29... 400... Vendido... Vendido... Online... 29... 400... Lote... 112... É uma Nissan Sentra... 2014... 15... A Nissan Sentra... Senhores... E eu já tenho... 21 mil e 400... Nela... 21 e 400... 21 e 600... É muito barata... 21 e 800... 21 e 400... 400... 600... 800... Já tenho... 21 e 8... Vou levar condicional... 22 mil... Carro de 50 mil reais... Tô pegando apenas... 22 condicional... 22 condicional... Lote 112... Nissan... E 600... 22 e 600... 600... É venda condicional... Online... 22 e 600... Vou condicionar online... 22 e 600... 600... É condicional... Uma... 22 e 600... É condicional online... Duas... E 22 e 800... E 800... 800... 800... 800... 800... 800... 800... Uma... 22 e 8... 8... É condicional... Duas... Online... e 22 mil e 800 condicional obrigado é um voyaginho e eu já tenho quanto começar 11.000 condicional é um voyage alguém confirma 11.000 e pva por conta do comprador vai 11 não barato 32 a tabela já tenho 11.000 e vou levar condicional 11.000 11.000 vou condicionar online 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 11.000 11.000 uma e 11.200 200 200 e vamos em frente 11.200 vou levar condicional 400 vamos lá 11 4 4 4 4 e 400 é condicional online uma e 400 é condicional online duas e 11.000 e quatrocentos condicional online obrigado 126 é um ford fiesta 2010 11 basiquinho o ipva tá pago eu já tenho 11 mil condicional 10 800 11 mil aí é muito barato alguém confirma 11.000 no ford fiesta flex 11.000 reais uma 11.000 condicional condicional 11.000 já tenho confirmado e vou condicional fiesta uma 11.000 e seu condicional é condicional condicional 200 e confidencial eu cumprir para a nossa uma 11.000 gold é condicional online de onde é condicional e depois de 200 e 11000 alta.000 400 400 voltou no auditório é condicional 11 400 e uma 11.000 400 vou condicionar duas 600 online 600 entron online é condicional uma 11.000 e seiscentos é condicional online duas 800 voltou para o senhor voltou para o senhor, 11.800 é condicional, uma, 11.800 é condicional, duas, 11.800, condicional com o senhor, obrigado, lote 149, é um Corsa Retmax, 2.800, 9, e eu já tenho 10.600 para começar, 10.800, vou condicionar 11.000, 11.000, 11.000, vou levar condicional nesse Corsa Retmax, 11.000, 11.000, vou condicionar, uma, IPVA 24 pago, 500 reais de despesa, alguém tem interesse? Vamos condicionar, 9.000, menos do que isso, não dá, 8.800, 9.000 reais, alguém confirma? 9, aí ficou excelente se liberar, hein? 9.000 condicional, uma, 9.000, duas, obrigado, já tenho, vou condicionar, 9.000, 9.000, vou levar condicional online, 9.000, uma, 9.000, vou levar condicional online, duas, 9.000, 9.000, uma, 9.000, duas, e 9.000, condicional, obrigado, é um Peugeot, tá aqui no telão, é um Peugeotzinho Alure, 2.007, 8.000, eu tenho 3.000, vou sair de 3.500 nele, vamos de 100, 3.400 para começar, 3.400, 3.500, 4.000, vamos lá, 3.500, 4.000, vamos lá, 3.500, vou levar condicional, 3.500, 5.000, vou levar condicional, 3.500, 3.500, 3.500 para condicionar, 3.400, 3.500, 1, alguém confirma 3.500? Condicional, é muito barato, não há interesse? Então vamos sair de 3.500 já, 3.500, 3.500 já tenho confirmado e vou condicionar, 1, 3.500, vou condicionar o Peugeot, 2, 2.500, e 3.500, condicional, agora senhores, nós vamos para o Itaú, o Itaú também, IPVA 2024, todos pagos, tudo pagos, vamos para o lote 154 até, 1,80, depois nós temos ainda Banco Safra, e temos o último lote que é do Itaú, que é uma Cayenne. Próximo leilão, dia 22, hein? Vai ser um grande leilão, vamos ter veículos daqui e veículos da Bahia. Semana que vem não haverá leilão em função dos feriados de carnaval. lote 154, é um Ciena 1.4, com direção, ar, vidro, tem 200 por conta do comprador, IPVA pago, e eu já tenho quanto para começar? Já tenho 39.000 para começar, 39.000 no Ciena, 39.500, 500, e vamos lá, 39.000, 39.000, 40, vou levar condicional, 40.000, 40.000, vou levar condicional online, 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 vou condicionar, 40.000, 40.000, é condicional, 40.000, 40.000, vou levar condicional online, e 500, e 500, e 500, vamos lá, 40.500, 40.000, com IPVA pago, 40.000, 500, é condicional no Ciena, 40.000, vou condicionar online, online ou presencial, 40.500, vou levar condicional, condicional, condicional Uma, 40.500, vou levar condicional online ou presencial Duas online e 40.500 Condicional, obrigado